Fala, galera, beleza? Opa, salve que é isso, beleza? Salve, fião. E aí, galera, alguém quer um first pick aqui? Qualquer coisa, eu pego um Gragas aqui mesmo. Gragas de Gragas Jungle? Gragão, dá massa. Tá. Isso aqui é forte. Acho que a gente não tá te ouvindo não, viu? Ou muda que fala? Tá montado. Obrigado, obrigado. Pronto, tô falando com vocês, tô falando com eles. Aí, perfeito, pô. Subestimei, subestimei. Pra botar onde, você sabe? O Arik deve ter dado o B e tá aí no lobo. Vou forçar, viu, Trash? Se quiser fazer a play, ó, o Flash E, é com você, ó. Pode ir, pode ir. Boa. A área vai descer, vai descer disso. Beleza. Se quiser dar um combi nela aí, pra aproveitar que eu tô por aqui, ó. Olha aquela mosca. Aí. Acho que ela sabe, acho que ela sabe. De boa, acho que aqui tem Ward, ó. Não apareci, galera. Pode vir, pode vir. De boa. Comecei aí. Ela vai agressivar pra cima de mim. Vamos ver. O que eu tá aí, ela vai conversar o R. Isso, garoto. Vai. Acho que eu mato, tá? Boa, boa, boa. Aê, garotão. Caralho, fala dele nesse barril aí. Fala do Jargon. Ah, é, ó o gol. Coisa linda. Olha o tamanho da wave que o cara vai perder. Eu tô indo pela visão, viu, Yode? O Arik tá logo atrás. Ó. Quer vir? Aham, tô aqui. Só não tem wall, só. Vou apertar R nele, tá? Apertei R nele. É você. Tá bom, tá bom. Hum, tinha o melhor do... Ai! Só tô um segundo pra wall, velho. Caralho, close aí. Ah, outro Jhinx, pelo menos. Valeu. Ó. Ó, tô defendo junto com a Kari. Tô defendo junto com a Kari. Ah, tá segura. Tá segura. Eu selei ele. Yode, tem R? Não. Sousa. Nossa, ele, o cara é bom, velho. O cara é útil dela, velho. Que isso, mano? Tá bom, matou o Arik, eles não fazem zarado, pelo menos. Pô, essa Jhinx aí, o cara é o sniper americano, mano. O sniper americano, velho. Ele tá dando predict nas play, fio. O cara é insano. Ó, Anami, ó, Anami, ó, Anami. Quer fechar ela, hein, MF? Ah, Kali deu o B aqui. Pode ir, pode ir, MF. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, vai, MF. Ó, peguei os dois, tá? Ó, já... Ai, eu tô sem R pra enxecar, pô. Quanto pra saúde? Falta 25 ainda. O Arik tá aí, tá? O Arik tá bot. Vamo fazer o drag com o spawn. Matou ele aqui, matou ele aqui. Utou, Yoda, utou, Yoda. Vou ficar na frente pra ele não untar. Fica melee, fica melee. Aê, galera. Nice, nice, família. Aqui é Drake, viu, galera? Drake e depois invade o Blue. Puxa o Wave, puxa o Wave, só. Foca no Wave, foca no Wave. Foca e puxa o Wave aqui. Consegue puxar o Wave, pô? Nossa, que isso? Você, tá com você. Ah, minha. Tá sem ult, né, Yodão? Eu quero pegar a Jinx, viu, eu quero pegar ela, vamo lá. Tá, tá, tem ult, velho, tem ult. Tô voltando não. Tô tem ult, tá? Tá, ó, se liga, você consegue ter R aqui? Sim, 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 sim. Eu queria pegar a Jinx também, velho. Vai medir vocês, vai medir vocês o bot aí. Pelo menos não pegaram o bagulho. Tanto que eu tô muito bom de gravar. Ó, ult da Jinx, sai, sai, sai. Ult da Jinx. Caralho, a Karisian tá jogando, hein. Vai ter que ser um talento. Sim, 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 sim. Ai, tinha Zonias. Eu mate, eu mate, eu mate. Vem saindo, vem saindo. Mata mesmo? Mata. Linda, garota. A Valeré é Shutt Down, foi boa. Sim, sim. Muito bom, velho. As duas aqui subiram também, viu? Pode continuar a bot, viu? Isso. Fica de olho se ela aparecer. Deixa ela ser folgada, não. Ó. Vai ser noveno. Beleza. Ô, amiga, aqui. Ai, de novo essa porra. Consegue lutar? Consegue lutar? Beleza. Ai, sim. A gente joga, a gente joga, a gente joga. Faltou um segundinho pra eu evolutar, mano. Nossa, vai, que sensação. Nem deu, nem deu. A gente chegou também com a ult de novo. A gente pegou o Eros, pelo menos? Pegou, o bot vai cair. Não vai tomar aí, não. E aí, Mad vai levar até um lá, eu acho. Boa, mas... É ele, rapaziada. É ele. Boa, boa. Bora, galera. Vamos lá. Fala dele, fala dele. Caralho. Mano, eu fui um pouco duro porque faltou o cooldown. Eu vi, eu vi que tava duro. Não, tá duro, mas tá indo. Eu vi. Eu acho que eu já vou tacar o Aralto Beach, tá? Putz desse. Pode tacar, velho. Eu vou, eu vou. Se pá que eu criminalizei no Aralto, nós vai descobrir daqui a pouco. Qualquer coisa eu tenho tempo aí, rapaziada. Pois é, eu tô... O que aconteceu com o Aralto ali, galera? O bot que esse Aralto tem que ser o último. Pô, a gente brinca aqui, viu, galera? Vem cá, Jarman. Já usa o combo, Jarman. Pra cá, Jarman. Vem pra cá, Jarman. Ai! Relaxa, 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 relaxa. Calma, calma. Cadê eles, hein? Devia ter ido por trás. 3x5? Só sai, só sai, só sai, só sai. Vai ter mais uns 40 dash ainda. A gente vai ter que ultar pra não morrer desse cara. Se ele ultar aí, tu eu viro. Beleza, eu tô dando um dano. Eu vou ter pra trás da Jinx ali, hein? Eu tô sem ult, viu? Eu tô ult, eu vou nela. Matei a Nami no meio do caminho. Vai, vai nela. Tem um combo não, Jarman? Ah, eu tava... Eu achei que vocês não iam, achei que vocês não iam. Tá suave. Tá bom, tá bom, fica a mim, fica a mim. O Yodian consegue dar follow-up de longe, tá ligado? Então, às vezes, só fala e vai, mano. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ó, tem ult? Ai, saiu na hora, no final. É só combar, viu, Jarman? É só combar pra levantar o guerreiro. Tava sem E, tava sem E. Lida, Yoda. Que bom que você expulmou ele, velho. É isso, galera. Comba ela ou não? Não, né? Calma, tô sem E, tô sem E. Eu tô fora, viu, galera? Muito low. Tô aqui, tá vendo? A policial aqui, dá um hook aí, Trash. Ó, quer startar? Fica no combo. Vamos nos 50. Conhece o combo, Jarvão. Ó, a margada vai vir, vai vir. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. É Ary, Jinx, qualquer um que você quiser, velho. Tá, tá bom. Ah, doze. Esse aí mesmo morre, não? Consegue? Boa. Nossa, eu tive que sair criminoso aqui, velho. Se eu sair, tá valendo, hein, velho. Pegar ela, God. God, God. Aí. O que que gastaram aqui? Gastaram aqui aqui? Mano, ult Warwick, ult Jinx. Ult Nami também. Mas pra gente mata aí. Olha o Yoda, olha o Yoda lá, o Jarvão. Tenei, tenei. Yodi é jogando. Tenei, Yodi. Queria muito pegar a Ary. Mas tem que tá sem flash, tá? Tem que fazer de matar ela. Só nem da E não. Só a U também. Eu tô com TP também. Tô com TP também. Da lanterna, lanterna, lanterna. Consegui te ajudar a sair. Qualquer coisa eu... Ai, merda. Tá, eu quero fazer Baron. Baron, que é Baron deles. Vamos ver. É, 100% Baron. Combo, combo, pra cancelar. Obrigado. Tem ult. Mais devagarzinho, se consegui sair, Jarvão. Aqui não, consegui não. Muito dano, mano. E se parar o Baron... Eita, tem uma Akali aqui. Acho que eu morri pra Akali, Ignite. Morri, morri. Tá, abre o mid pelo menos aí, Yodi. Ó. Ah, porque não foi? Ó, Nami, Nami, Nami. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Puta, puta, puta. Pegou, pegou? Eu queria ultar a Jinx, mano. Ó, eu tenho lá, Ilda. Eu tenho lá, Ilda. Eu tenho lá, Ilda. Pode ir, pode ir, pode ir. Ah, eu fiz na trap. Beleza. Nossa, ainda bem que eu inspire a Jinx aparecer. Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou lá com o over da área, hein? Mano, pega a top, pega a top, lá. Eu vou lá pro bot. É só pega a wave agora. Vou tomar o ultradar com... Vou ter que dar B, vou ter que dar B, mano. Vou iniciar, vou iniciar. Se eles vier, eu dou R, vamos ver. Eu vou se for na Jinx. Já vim vacilar, eu vou nela. Eu, 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 eu. É isso, mano. Porque é a ultima. Warwick, agora? Boa. Ah, volta a top, volta a top, Jai, volta a top. Boa. Eu acho que o Kaze mata a Jinx, hein? Mata. Caralho, velho. O Rizão estacado é poucas. Pode puxar tudo aí, velho. Tá bom. Tá todo mundo top, eu tô ficando mid, velho. Usa tudo, usa tudo. Tá todo mundo subindo aí. Nossa. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Relaxa, vai sair, tá tranquilo, tá tranquilo. Ai, velho. Do TP, do TP? É bom, é bom. Tela a situação, tela a situação. Matamos um. O Warwick tá em mim ainda. Só vai, paizão, só vai. A Jinx, a Jinx, só ali pra Jinx, só pra Kali. Boa. Eu tenho aí na Jinx, tenho aí na Jinx. Tenho aí na Jinx. Tenho, tenho, tenho. Nice, nice. Beleza. Boa, família. Vamos ver se você vai esperando tudo. Você tem Flash, o Rik. Boa. Esperando o Kodal, esperando o Kodal. Corre pra caralho. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ele corre. É Baron, né? Vamos Baron, bora lá, bora lá. Pô, quem tá vivo é o... O Warwick, né, mano? Putz, tem visão dele? Tem, tem mais o Ard? Não. Vamos de 50 mesmo. É, eu confio da sua Smash, mano. Bora, bora. Você nunca perde Smash de Grave, velho. Peguei, não, fechar aqui. Aham, só fica assim, só fica assim. Tá suave, tá suave. Tá. Vai nascer o Drag. Deixei a Kali cagada. Foda que eu gasto o Smite pra isso. Pode ir fazendo o Dragão, pode ir fazendo o Dragão aí, BF. Pode ir fazendo, pode ir fazendo. Tem o Smite mesmo? Pode ir fazendo, pode ir fazendo. A Jinx tá longe, tá? A Jinx tá longe. É bem de boa esse duelo a vocês aí. Volta aí, Oda, se liga. Volta na Jinx. Acabou, acabou. Ari tá muito low, Ari tá muito low. Cheguei muito low, velho. Ai, tô uma Kali caçando ali, velho. Meu Deus. Vou puxar, vou puxar baixo. É, eu acho que se a Kali bater em mim, ela me cura, velho. Será que o Jarvão caiu? Ele tá na parada de bom. Não, não, eu tava só pensando no que eu ia fazer, mano. Vamos fazer um cronômetro. Vamos ver aqui, tá comendo o quê? Tamo subindo, tamo subindo. TG, TG, TG. Peraí. Matei o. Vamos lá no Yodão agora? Eu faço 2x1 aqui. 3x1. Matamos o outro. Quase. Matei, matei, matei. Nice. Acabou. Acabou, aqui, acabou. Beleza, boa, boa, galera. É isso, tá vendo? Isto é chip space, viu, galera? Isso é chip space. Comunicação, PDR e dinheiro, velho. É isso. Foi muito pica jogar com vocês, mano. Papo festa. É, não é isso, rapaz. De verdade, mano. Fizeram minha tarde, fizeram minha tarde. É outra experiência, né? É outra temporada mesmo. É outra experiência. É o LOL 2. LOL 2. É o LOL 2 vindo aí, mano. Falou, mano. Que dia, valeu, rapaziada. Valeu, galera. Obrigado, hein? Obrigado. Bora no Discord aqui. Bora, 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 bora. Coisa linda, né, mano? Vamos mais uma? Bora, bora, bora. Bora, 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 bora.